É isso, Edivelton, olá pra você. Olha, o prefeito Rosenvaldo Júnior decretou nesta quinta-feira que a medição de temperatura no comércio da cidade começaria na próxima segunda-feira, no dia 11. Porém, muitos empresários e proprietários de estabelecimentos da cidade ficaram insatisfeitos com a medida, pois o equipamento exigido está em falta no mercado. O termômetro exigido é como esse que você vê aí na foto. O prefeito entendeu que seria necessário, então, estender o prazo para a obrigação. Por isso, o início da obrigatoriedade desse serviço nos estabelecimentos de Imituba fica para o dia 18 de maio de 2020. De acordo com o decreto, os estabelecimentos que precisam do termômetro são farmácias, drogarias, agências bancárias, supermercados, mercados, igrejas, templos religiosos, além do comércio em geral. O documento abrange também hotéis, pousadas, indústrias, galerias, centros comerciais, clubes, academias e a construção civil, com o quadro de funcionários igual ou maior a 10 colaboradores por turno de trabalho. A aferição da temperatura corporal deverá ser feita no momento da chegada ao local por meio do termômetro infravermelho, perdão, ou outro instrumento similar de rápida aferição. E as pessoas com temperatura igual ou superior a 37,8 graus devem ser impedidas de entrar no estabelecimento. O descumprimento das medidas sujeitará o infrator às sanções dispostas no Código de Postura do município de Imbituba. É isso de velcro. Volto com você.